A CIDADE NO BRASIL O Sr. Tartaruga, que era marido da Sra. Tartaruga, era muito amigo do Sr. Abutre. Como você sabe, se não sabe vai ficar sabendo, o Abutre é um grande pássaro. O Sr. Abutre sempre ia visitar o Sr. e a Sra. Tartaruga na casa deles. Um dia, a Sra. Tartaruga percebeu que o seu marido, o Sr. Tartaruga, estava um pouco chateado. Ela perguntou a ele que respondeu. Isso não está certo. Nós estamos cada vez mais desprezíveis. Mas por quê? Porque nós nunca retribuímos as visitas do Sr. Tartaruga. Como você sabe, se não sabe vai ficar sabendo. A casa do Abutre é um ninho que ele faz sempre muito lá no alto. Então, a Sra. Tartaruga disse ao Sr. Tartaruga. Então, crie asas e vá visitar o nosso amigo. O Sr. Tartaruga disse que iria achar um meio de ir visitar o Sr. Abutre na casa dele. No dia seguinte, o Sr. Tartaruga falou para a Sra. Tartaruga. Embrule-me num pacote junto com um punhado de tabaco. E quando o Sr. Abutre vier nos visitar, você entrega a ele o pacote, dizendo que o tabaco é para comprar nos trigo. A Sra. Tartaruga concordou e fez um lindo embrulho com o marido e um punhado de tabaco dentro. Quando o Sr. Abutre veio visitá-los, a Sra. Tartaruga disse Meu marido foi viajar para longe fazer uma visita e eu estou com fome e não tenho nenhum punhado de trigo para comer. E o Sr. Abutre respondeu Ah, mas sem trigo a Sra. está numa dificuldade. O Sr. não sabe se lá no seu país, lá no alto, é possível se comprar um pouco de trigo com um pouco de tabaco? O Sr. Abutre disse que sim. Então, ela pediu a ele que fizesse isso para ela. Ele pegou o embrulho e voou alto lá para a sua casa. Quando estava bem perto da sua casa, o Sr. Abutre se espantou ao ouvir uma voz que ele não sabia de onde vinha. Como vai? Tudo bem? O Sr. Abutre espantou-se mais ainda quando ouviu a voz dizer Tire-me desse embrulho, amigo Abutre. Eu vi-lhe fazer uma visita. O Sr. Abutre se espantou de tal forma que abriu as garras e o pacote foi caindo, caindo, caindo e o Sr. Tartaruga se esborrachou no chão. E o seu casco rachou em mil pedaços. É claro que o Sr. Tartaruga deixou de ser amigo do Sr. Abutre, que nunca mais foi visitá-los. E agora? Se você sabia, muito bem. E se não sabia, ficou sabendo por que as tartarugas têm até hoje rachaduras no seu casco.